Então vamos lá galera, vamos lá para a parte final do vídeo, vamos para a segunda parte desse vídeo que a gente estava fazendo lá, do Harry Potter, vamos lá Aqui o cabelo, aqui já é a segunda parte, agora para finalizar nós vamos fazer o cabelo e a parte de baixo da blusa dele, valeu? Então vamos lá, com o lápis HB, continuando aí com o lápis HB, estou ali fazendo já o cabelo, sempre de cima para baixo, naquela parte ali, agora aqui, aqui eu vou fechar aqui, depois isso aqui vai ser mais escuro, algumas partes, essa parte mais escura aqui que eu estou fazendo, o estraço, o risco do cabelo para baixo, de cima para baixo, aqui vai ser mais escuro, onde eu deixar claro ali, é que eu vou fazer a luz, né? Mas é nesse mesmo estilo que eu estou fazendo aí, só que depois eu vou usar um lápis HB, vamos fazer a parte de cima aqui do cabelo, só prestar atenção aí, se fizer com calma, vai conseguir fazer legal, porque eu já tinha feito um esboço, alguns riscos aqui, que é os cabelos aqui, mais soltos, essa parte aqui, e aqui eu vou fazer aquela repartição lá de cima do cabelo, ó, fazendo aí uma curvinha, e aqui eu vou descer para poder fechar aqui embaixo, ó, por trás da orelha, vamos passar por trás da orelha dele aqui, e fazer aqui embaixo, ele vem até aqui mais ou menos, ó, beleza? Quem conseguiu fazer lá a primeira parte, né, esse vídeo aqui é a segunda parte, parte 2 aí, desse, desse, de como desenhar o Harry Potter, beleza? Aqui, ó, seguindo, fazendo essas curvas do cabelo aqui, as linhas do cabelo, ó, a gente faz um passando, né? Ele é meio bagunçado ali, ó, aqui eu vou fazer aquela, aquela cicatriz que ele tem, né, na testa aqui, os cabelos aqui por cima, o certo, não era nem eu colorir essa parte com esse lápis, não, era só fazer esse esboço que eu estou fazendo, aqui é como se fosse um esboço, ó, fazendo as marcações, né, do cabelo ali, depois vim com a, depois eu venho com a, com o lápis 6B, para fazer ele mais forte, né? Por enquanto eu estou fazendo mais é, é o esboço mesmo, ó, riscando os riscos, né, do cabelo, risca para cá, risca para cá, algumas curvas aqui, algumas mechas, né, do cabelo, depois nós vamos colorir com o lápis 6B, vou fazer isso aqui mesmo que eu estou fazendo, ó, vou seguir, né, as linhas aqui, os traços aqui, as mechas do cabelo, como eu falei, né, a gente vai seguir depois, e deixar alguma parte aqui, a gente vai fazer mais escuro, outra nós vamos fazer mais claro, lembrando aí, galera que não é inscrito no canal, né, não deixe de se inscrever, quem não conhece nossa página lá no Facebook, Articia Brasil, vai lá, né, curta a nossa página, é isso aí, Instagram também, quem quiser seguir, embaixo aí na descrição desse vídeo, vou deixar aí todos os endereços, valeu, os outros canais, né, o canal Duda Kawaii Artes, é, amanhã nós vamos, amanhã não, né, em breve, nós vamos postar aquele desenho da Arlequina, que a galera pediu lá, da caricatura da Arlequina, uma caricatura cartoon, é isso aí, galera, ó, o cabelo, vamos voltar aqui para o desenho, né, o cabelo é praticamente isso aqui mesmo, ó, só estou dando mais uma encorpada aqui, né, não precisava nem ter feito isso aqui, ter pintado, já poderia já partir direto para o lápis 6B, mas deixa eu só dar mais uma detalhada no cabelo, né, vou dar uma detalhada para depois ficar, até para vocês terem mais noção, né, aqui, ó, depois nós vamos fazer a mesma coisa só com o lápis 6B, o lápis 6B, ele é bem mais forte, ó, beleza, vou fazer primeiro então aqui a parte de baixo aqui da camisa, ó, vou fazer bem rápido aqui para vocês, a parte do ombro aqui, ó, vou puxar para cá, vou fazer isso aqui, vou fazer a gola aqui, ó, fiz a gola aqui, só que aqui, ó, aqui eu vou fazer uma curvinha a mais aqui no final, ó, para fechar aqui direitinho no pescoço, beleza, aqui vou puxar aqui, ó, vou fechar até aqui, e agora, vou fazer a parte do outro ombro aqui, ó, e descendo ali já, ó, beleza, ó, só alguns detalhes da camisa, aqui vou fazer aquele arabisco que eu sempre faço, para fechar o desenho, ó, vou fazer aqui, ó, tipo um arabisco tribal, né, a gente faz essa curvinha aqui, até aqui, e depois vou fazer outro aqui, ó, começar aqui, vou fechar ali, só para o desenho ficar aberto, né, e ficar voando ali, a gente faz esse arabisco, olha lá que legal, depois vou colorir, vou pintar de preto, lembrando que esse desenho, eu vou fazer ele só preto e branco, né, só no grafite, estou fazendo ele só no grafite, vai ficar bem legal, vou terminando aqui, galera, nós vamos passar para o, vamos finalizar o desenho, passar para o lápis 6B, só estou dando uma acertada, olha que legal que está ficando, beleza, olha aí, agora, galera, nós vamos passar para o lápis 6B, aqui já é, não, deixa eu só terminar aqui, vou dar só uma aceleradinha aqui, fazer mais alguns riscos com esse lápis HB, né, agora sim, agora nós vamos para o 6B, olha a diferença, aqui, onde está escuro, eu vou continuar escuro, vou continuar escurecendo, olha, no cabelo dele, está vendo, e onde está mais claro ali, eu vou deixar um pouco claro, para fazer um brilho, né, do cabelo, olha, sempre assim, sempre riscando, colorindo assim, sempre com riscos, olha, quando a gente faz cabelo, geralmente a gente faz assim, olha, seguindo ali, né, os traços ali, descendo, vendo as linhas ali, né, do cabelo, as mechas, olha lá, que legal, vem em cima, aquela parte do meio ali, eu vou deixar claro mesmo, aqui agora, eu vou fazer aquela curva, que tem aqui, essa parte aqui, o cabelo aqui, ele está virado, a mecha dele está virada, para o outro lado, e esses fiapos aqui, olha, eu vou, alguns eu vou deixar mais claro, né, alguns eu vou, eu vou apertar ali, vou escurecer, quer dizer, não vou apertar, vou escurecer, beleza, e agora sim, a gente vai fazer o vídeo todo, olha, o cabelo todo, alguns eu deixo mais claro, sempre fazendo aquele esquema, olha, a gente escurece, e deixa uma parte mais clara, para dar uma luz, olha lá que legal, e a gente vai seguir agora, o esboço, né, que eu fiz ao fundo, parte do cabelo, olha, não tem muito mistério não, é só ir fazendo assim, colorindo com riscos, aqui galera, eu coloquei uma folha agora por baixo, papel branco ali, para apoiar a mão, se não a gente borroca ali, a gente borra, né, falei borroca, a gente borra o desenho todo, a gente mancha, o desenho todo com grafite, então, a gente vai, a gente coloca a folha por baixo, olha, ele solta um pozinho, esse lápis, por ser muito escuro, a gente acaba apoiando, aqui, eu estou fazendo mais calmo, para vocês, ver o detalhe, ó, mesmo esquema que eu fiz lá no início, ó, com tracinhos, com riscos, ó, a gente vai colorindo com riscos, o cabelo dele tem que ser todo assim, é um trabalho de paciência, né, com calma, fizer com calma, aí vai conseguir fazer legal, olha que maneiro, aqui, mesma coisa, algumas partes a gente deixa claro, as bordas ali, próximo ali, as beiradinhas, a gente deixa aqueles fiapos, os fiapos do cabelo mais claro, aquele lápis HB, olha lá que legal, dá um efeito muito legal, cabelo é isso aí, não tem mistério não, e agora, no desenho, essas partes mais escuras, onde era a parte escura, né, os riscos, eu vou contornar com o desenho 6B, ó, fazendo algumas sombras, aqui no olho, ó, armação aqui do óculos, né, a gente, ó, armação do óculos, escurecer aqui também, poucas sombras ali, eu vou escurecer aqui na boca, o nariz, né, só essas partes mais acentuadas, aqui, ó, o risco, o contorno, o contorno do desenho, fazer algumas sombras também, olha lá que legal, vou dar uma encorpada aqui nessa sombra, ó, aqui também, e agora aqui por dentro, né, na blusa dele, ó, olha que legal, a gente puxa pra cá, faz aqui, agora vou escurecer também, esse, aqui terminando a camisa, vou escurecer aqui o arabesco, ó, fazer ele bem forte, olha que legal, já estamos finalizando o nosso desenho, né, olha que maneiro, aqui, se a galera quiser deixar claro, eu achei, ficou melhor, escuro, né, ele escuro, ele vai ficar bem melhor, vou apagar alguma, alguma parte aqui, que eu, que eu manchei, e por dentro, galera, não vou nem usar o esfuminho, não, eu vou usar o dedo mesmo, ó, em cima aqui das sombras, vou apertar mais onde tem as sombras, né, olha lá que legal, ó, passei aqui na blusa dele também, olha que legal, e é isso aí, agora vou assinar meu desenho, olha que maneiro ficou o nosso desenho, é isso aí galera, espero que goste, né, espero que curta bastante, deixa teu like, deixa teu comentário, deixa teu pedido de salve, olha o desenho que massa, é isso aí galera, grande abraço, grande salve, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho